O que é que tem a ver os êxitos do governo com os números de desemprego? O que é que tem a ver os êxitos do governo com as falências de empresas que estão a acontecer? E com setores fundamentais do tecido económico português, como a construção civil, a restauração, o comércio, a própria agricultura, o que é que isto tem a ver com aquilo que foi enunciado? Mesmo em matéria de orçamental. Como é que é possível dizer isto depois de um balanço dos primeiros quatro meses de execução orçamental que não dão qualquer suporte àquilo que hoje foi referido? Eu gostaria de refazer ainda um registro de três notas. Uma primeira, nós tivemos na conferência de imprensa a oficialização das teses de António Borges, verifica-se que não foi um lapso de António Borges, da política de baixos salários como a grande variável de ajustamento económico do país, tanto que a política de baixos salários vai continuar. A assunção também oficial e explícita da ordem para que a banca não ceda crédito às empresas que trabalham no mercado interno, estamos a falar de 99,9% das empresas do tecido económico português, confirmando, aliás, aquilo que a Troika tinha um dia destes dito na Assembleia da República. E, em terceiro lugar, registar a continuação da venda de empresas estratégicas para o país, como a TAP e a IANA, ainda por cima tentando mascarar esta venda a preços de saldo como investimento estrangeiro útil para o país.